Como primeiro item da ordem do dia, temos o uso da tribuna por 10 minutos pelo representante do Conselho Iterativo de Segurança Micro-Regional Leste do Estado do Mato Grosso do Sul, os senhores Suede Silva Torres por 5 minutos e o senhor Dejair Martinez por 5 minutos. Por favor. Obrigado. Bom dia, presidente Cassiano. Obrigado pela oportunidade. Vereadores de Translagoas, autoridades, público presente. Nós viemos aqui hoje para falar da BR-262. Esse assunto foi levantado nos últimos dias, mas nós já discutíamos isso há algum tempo. E para dizer há algum tempo, desde 1985, 86, nós já reivindicávamos o asfaltamento da nossa BR, na época do Doutor Wilson Barbosa Martins. Essa estrada que, quando não tinha asfalto, matava também, e matava muito. E daí, nós fizemos diversas viagens a Campo Grande, quando o Doutor Wilson veio em Translagos, nós conversamos com ele. E foi uma luta tremenda, até que, com uma coxa de retalhos, a nossa BR-262 foi asfaltada. Alguns trechos feitos com esmero, com dedicação, com capricho, e a base dessa estrada foi muito bem feita. Mas alguns trechos, infelizmente, se vocês observarem, a base dessa estrada é areia. E ela não aguenta muito tempo. Por mais reparos que se façam, ela não aguenta muito tempo. Eu não vim aqui para criticar ninguém e não vou fazê-lo. Eu só vou abordar os aspectos que realmente nos preocupam. Nós sabemos que essa estrada tem duas regionais. Uma que parte do quilômetro zero, que é da barragem de Jupiá, até a entrada de Santa Rita do Pardo. Essa regional, ela é comandada pela regional Intravagos. E a outra regional, que vai de Santa Rita do Pardo até Campo Grande. Todos nós sabemos perfeitamente que aquele trecho de Santa Rita do Pardo até Campo Grande, apesar de ela não ter hoje as terceiras faixas, como nós temos de lá para cá, ela é muito mais bem conservada do que o nosso trecho. Então, eu não sei o que falta, mas falta alguma coisa. Talvez falta, ou talvez falte a nossa interseção, não como vereador, como cidadão, ou presidente de entidade, representante de entidade, ou autoridade, mas todos nós, como cidadãos, fazer alguma coisa e nos unirmos para que eles nos deem atenção necessária. Nós, há algum tempo atrás, quando a estrada estava em péssimo estado, nós entramos em contato com os representantes do DENIT, aqui de Traslagos e até Campo Grande, para que a estrada fosse recuperada com rapidez. Eu fico feliz, porque a última viagem que eu fiz em Campo Grande, aquele trecho de Santa Rita do Pardo até perto do Posto Mutum, eles conseguiram recapiar, já está transitável, porque antes era difícil andar naquele trecho. Então, nós sabemos perfeitamente que há um descaso. Eu não sei que descaso é isso, não me interessa saber, nem vou procurar os responsáveis, mas eu acho que nós precisamos, sim, nos unirmos para que essa estrada nos dê condições de transitar com segurança, porque a estrada mata, mas quem mata mais somos nós mesmos, são os cidadãos, os motoristas, os irresponsáveis que transitam por ela. Alguns aspectos nós precisamos levar em consideração. Hoje, por exemplo, de Traslagos até Santa Rita do Pardo, nós temos diversas terceiras faixas que facilitam a ultrapassagem, mas muitas vezes alguns motoristas insistem em não usar a terceira faixa, impedindo que as pessoas que vêm atrás consigam fazer uma viagem mais tranquila. Outro detalhe, essa estrada, ela precisa, no meu entender, que seja comparada ao trecho de Santa Rita até Campo Grande. Por que de Santa Rita até Campo Grande o limite de velocidade é 100 por hora? Oi? Ribas do Rio Pardo, me perdoe. Não, eu quis falar Santa, a entrada é de Santa Rita do Pardo. O que eu disse, a entrada, porque eu estou correto, é a entrada de Santa Rita do Pardo. Ali é a divisa da regional entre Traslagos e Campo Grande, não é Ribas do Rio Pardo, não. Bom, então, por que que dá entrada? Por favor, conceder um minuto para o senhor Suede finalizar, por favor. O limite de velocidade é 100 por hora. Então, eu acho que há necessidade de recompor diversas situações para que se melhore a condição de tráfego em nossa cidade. Quero dizer que eu estou aqui falando em nome do Conselho de Segurança Interativo da Costa Leste e pedimos o apoio de todos vocês para que nós consigamos resolver essa situação. Não é fácil, gente, mas é uma situação em que Traslagos precisa se unir juntamente com os municípios da Costa Leste. Muito obrigado. Por favor, com a palavra, o senhor Dejair Martinez.